oi gente boa tarde a calça unida tô muito feliz recebi minha caixa agora daquele ano primeiro acabei de receber aí vou gravar um vídeo para vocês mostrando os novos utilizadores daqueles que eu tava falando para vocês que receber né vou abrir aqui junto com vocês é porque vem bem lacradinha vem bem embaladinha para não quebrar nem linda né perfeitinho olha aqui rasguei aqui ó é daquele ano e ribeiro é o zap 75988111256 tem aqui o instagram dela eu vou deixar na descrição minhas veias tá tudo suja assim porque tá pintando umas flores ali ó tá vendo instagram facebook tudo direitinho eu vou deixar na descrição ó cheirinho tudo embaladinho vamos lá vamos tirar um plástico para não sair o nome com cuidado cuidado a estrela aurora colombiana olha que linda novo fresador daquele ano de ribeiro ó tá vendo coisa linda breve vocês vão ver fazendo o vídeo com elas tem essa também vem tudo embaladinho gente tudo confeso tudo direitinho nada chega quebrado ó é a jasmin caribe do caribe ó que linda linda jasmin do caribe é a jasmin caribe do 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 ó que lindo ó a fundura disso aqui ó tá vendo quando você coloca o EVA vai sair certinho ó bem fundo ó tá vendo que esse é isso aqui vai colocar aqui dentro ó e vai sair perfeito tá vendo vamos lá para outra aqui a girassol realista M ó que linda girassol realista M olha já mandou até uma parte frisada uma frisada tá vendo ó que lindo ó girassol realista M tá vendo linda e fica bem frisadinho tá vendo vou passar para outra aqui agora manda um beijo para todos que estão curtindo meu canal deixando aquele joinha lá compartilhando os vídeos rosa aspe tá vendo ó que linda dá uma rosa linda várias coisas né vai da imaginação porta pão de prato é porta bombom e olha a cultura desse copo de leite gente ó e coisa linda hora lindo copo de copo de leite riscado tá vendo lindo novo frisador daquele ano Ribeiro ó copo de leite riscado agora vamos passar para o novo eu tava amando desejando esse copo de leite aí tá muito bonito papola mariana conjugada eita que essa flor é linda demais eu tava fazendo vários vídeos aí em junho foi o vídeo mais pedido para mim mas eu fiz na individual e essa é conjugada ó gente você não vai ter trabalho já vai vir é conjugada para facilitar para facilitar o trabalho tá vendo ó conjugada papola mariana conjugada linda e bem o material ó tá vendo bem feita bem acabado e colher da folha da tulipa G e colher a folha da tulipa G folha da tulipa G tá vendo ó que linda aqui dá para fazer também milho eu tava olhando aqui agora ó veio na mente até para fazer milho também ó que lindo faz um Deve ficar um milho lindo. Agora vamos pra outra. Ó. Girassol deve ser. Girassol Realista G. Tá vendo? Girassol Realista G. Ó que lindo. Vamos colocar pra cá. É frisador. Aqui agora é Orquídea Famoriza Nera. Depois eu vou ver o nome direitinho porque o nome aqui tá. Ó. Mas é a nova orquídea. Tá vendo? Linda. Aqui dá uma orquídea linda, gente. Depois eu vou olhar o nome dela direitinho. Vou deixar na descrição. Vem tão embalado que... Floríris. Ó que linda, gente. Floríris. Aqui dá caneta, dá arranjos pequenos, dá pra você fazer passadeira. Várias coisas, arranjos agora pro dia de finado. Dá pra você vender bastante. Floríris. Aqui tem a... Acho que é outra folha. Folha... Deixa eu tirar o plástico. folha marjilhosa, ó que linda. Tá vendo? Tá vendo? Nova frisadora daquele ano aí, ó. Não perca tempo, adquira o seu. Ó o nome. Folha marjilhosa, tá vendo? Marjilhosa. Olha aqui essa. Que gracinha. Folha da Tulipa M. Ih, que coisa mais linda. Ai. Olha. Dá pra fazer um milho menor também. Não sei por que vem na minha mente esses traços. Parece com milho também, ó. Dá pra você fazer milho. Deve ficar lindo. Miolo pra mim. Né? Deixa eu ver essa daqui. Qual é? Ai, eu não acendi. Que era o que eu queria. Miolo da Orquídea Nova. Olha que lindo. Tá vendo? A Orquídea Nova. Que é essa daqui. E olha o tamanho da gigante que veio. Rosa conjugada jumbo. Linda. Deixa eu rascar logo. Eita, pai amado. Que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa forma. Ó. Deixa eu medir pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Um palmo aberto. Linda. Vai ficar uma rosa. Um arranjo de canto. Um porta-pão de prato. Um... É... Porta-doce. Menina. Aqui um arranjo de canto. Deve ficar uma rosa. Um encanto. Ó. A nova rosa conjugada jumbo. Daquele Ani Ribeiro. Tá vendo? Vou mostrar todos aqui. Deixa eu tirar essa caixa aqui. Com todo cuidado. Pra não derrubar, né? Colocar pra lá. Colocar a loga gigante aqui. Tá vendo? Ó. Todas as formas aqui. Mas o espaço é pequeno pra colocar todas. Aí fica complicado. Ó. Mas eu amei. Tá de parabéns, Keliane. Que Deus te abençoe. Vamos trabalhar. Botar a mão na massa. Ó essa também. Que coisa mais linda. Tá vendo? E agora é só trabalhar. Ó. Linda, linda, linda. Aquela peça mais bonita. Uma que a outra. Pedi a Deus pra Deus abençoar ela. Eu também, né? Ó. Tá vendo? Ó o M. Que coisinha mais linda. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Olha. Que eu tava tanto esperando. Que facilita bastante a nossa vida. Dessa forma. Eu fiz bastante em girassol. Mas foi. Com o jogo. Separado. E agora veio. Tá vendo? A copa de leite. Linda. E é isso, gente. Vamos lá trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Nosso frisadores. Né? E vamos colocar a mão na massa. Ó o tamanho dessa forma. Gente. Ó. Ó o tamanho. Que coisa linda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha lá. Pra fortalecer o canal. Compartilhem os vídeos. Quem não for inscrito no canal. Se inscreva. Deixa aquele joinha lá. E um beijo. E até o próximo. E vamos trabalhar. Que eu tô ansiosa aqui. Pra pegar nas formas. Um cheiro. E um beijo. 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 E um beijo.